Então, bom dia a todos. A aula de hoje será sobre mais uma classe gramatical, ou seja, sobre artigo. Vocês já estudaram substantivo, adjetivo, acho que de classe gramatical, verbo, um pouco sobre verbo também. E hoje estudaremos um pouco mais sobre artigo. Leia o pensamento... Deixa eu deslogar a página aqui. Página 237. Página 237. Leia o pensamento do Dalai Lama a seguir. O Dalai Lama é um líder espiritual do budismo tibetano. É reconhecido mundialmente, entre outros motivos, pela sua sabedoria e pela defesa da paz. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. Então, Dalai Lama é conhecido como o quê? Como um dos principais líderes do... Budismo. Budismo é a religião, que eu acho que vocês já estudaram um pouco com o Jefferson sobre. Não, a gente ainda não estudou, não. É, não estudou. Pronto. Então, o budismo é uma religião. E temos até aqui no dicionário, ó, budismo. Religião que segue os ensinamentos de Buda, que viveu entre 563 a.C. e 483 a.C. na Ásia. Então, Buda foi um homem, como se fosse um profeta, como se pra gente fosse Jesus. Pra os de budismo, é o Buda. Então, eles são seguidores de Buda. E Dalai Lama também era seu seguidor e era um dos mais líderes. Morreu. Eu tenho quase certeza que sim. Deixa eu só confirmar. Ah, vê aqui. É porque tá falando que o Dalai Lama é um líder, né? Ele deve ter morrido. Pode tirar as botas. Não, tem muito tempo. Deixa eu ver. É porque não deixa ele... Lógico que ele morreu. Cadê? Deixa eu ver se é esse aqui. Não, apareceu. Ah, se ele nasceu em... Ele nasceu em... Ele nasceu em 35. 1935. Nossa. Deixa eu só ver aqui se ele ainda é vivo. Não, não, não. Eu acho que o povo da Ásia vive mais do que o resto do mundo. Deixa eu ver... Tem a história dele. Ah, ele foi internado... Ah, ele tá vivo. Pelo menos estava, né? E já que em abril de 2019, o Dalai Lama, de 83 anos... Ano passado ele tinha 83 anos... Meu Deus! Esteve internado no hospital com a infecção pulmonar. Depois de recuperado, voltou para Daransalê. Daransalê. No norte da Índia. No norte da Índia, onde ele mora. Então, provavelmente... Oxe, ele mora na Índia. Oxe! Não, ele parece ser da China. É. Mas Índia também não é... Ásia, né? Oriente Médio. É porque o povo da Índia, ele não tem a característica do povo da China, né? Uhum. Os da Índia, eles são morenos, né? Do cabelo liso. Parece índio. É. Parece com os índios que temos contato. Só que eles têm o nariz maior do que o daqui. É. Essa característica. Então, eu não achei aqui... Acho que ele tá vivo ainda, ele está. Ele está vivo. Se ele tivesse morto, o texto não teria falado que o Dalai Lama... Eu já teria achado, assim. Uau, é. Eita. Então, acredito que ele tenha... Acredito que ele esteja vivo ainda. Se sim, está com 84 anos. Então, continuando. Você consegue perceber... Deixa eu ver aqui. Professora. Professora Marcela. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu já admiti. Teve muita gente falando. Eu já admiti. A Marcela apareceu ainda pouco para eu admitir. Eu já admiti na aula. Então, você consegue perceber a diferença entre um defeito e o defeito? Ó. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro. Pois o seu defeito você pode mudar. Qual a diferença em dizer o defeito e um defeito? O que vocês acham? Tem alguma diferença em dizer? Porque pode ser vários defeitos, né? Que a pessoa pode encontrar em si mesmo. Um defeito. Pode ser que eu tenha vários e eu estou falando de um. Eu tinha um defeito, professora. Eu estou se referindo a ele. E o defeito? Eu estou falando exatamente de um. Estou focando em um defeito. É como se eu dissesse assim. Sua mãe sai de casa e ela diz. Fernanda, chegou alguém em casa? Chegou alguém à minha procura? Aí, a Fernanda diz. É. Um homem veio aqui. Um homem. A Fernanda sabe quem é esse homem? Eu não estou justificando. Não. Ela sabe quem é esse homem, Fernanda? Não. Mas a Fernanda disse assim. É. E o homem veio aqui. O homem. Parece que ela sabe quem é essa pessoa. O homem. Observe como a diferença entre o o e o um. É. Causa uma diferença de sentido. O homem veio aqui. Então, porque ela sabe quem é esse homem. Então, ela determinou. Em qual desses termos o Dalai Lama se referiu a um defeito qualquer? Quando ele falou um defeito ou defeito? Ele falou de qualquer? Ou. Ah, quando ele falou de qualquer foi um. Quando ele falou de qualquer foi um. Quando ele falou de qualquer foi um. Tanto que ele diz assim. É muito melhor perceber um defeito. Ele fala de qualquer defeito. Um defeito em si mesmo. Qualquer defeito em si mesmo. Ora. O seu defeito é aquele lá. O seu. É um defeito que você tem. Observe que nesse segundo caso ele foca qual é o defeito. Em qual é o defeito. O que a palavra dezenas significa nesse pensamento? Muitos defeitos. Muitos. Dezenas. Significa muitos defeitos, né? Mais de dez defeitos. Então, são vários. Alguns. Alguém poderia continuar a leitura aqui bem? Oi, professora. Pode começar, se quiser. Bem, certamente você percebeu que no termo um defeito, a palavra um, que antecede o substantivo defeito, tem a função de determinar o sentido assim. Assim, entendemos que o Dalai Lama se referiu a um defeito qualquer entre os inúmeros defeitos que temos. Já em o defeito, a palavra o determina o sentido do defeito. Gramaticalmente, as palavras o e um são conhecidas como artigos. Os artigos são, portanto, palavras que viriam, variam em gênero, masculino ou feminino, singular ou plural, e antecedem os substantivos determinados ou indeterminados. Agora, leia a tirinha. Pode fazer a leitura. Café, a prova vai ser da professora Norma. É sempre a prova. É mesmo, Preyat. Toda vez que eu toquei gramática. Por isso, estou decolando a gramática toda. Mas não vai adiantar de nada, Café. Para tirar uma nota boa, você tem que ser mais sábio do que o Dalai Lama. No primeiro quadrinho... Deixa eu mudar para cá. No primeiro quadrinho, Preyat diz que a prova da professora é a prova. Nessa situação, ele quis dizer que a prova elaborada pela professora Norma é sempre muito difícil. Esse sentido é expresso pelo uso do artigo A, que determina a prova da professora. Ou seja, eles não estão falando de uma prova qualquer, de sentido indeterminado. Assim, podemos classificar os artigos como duas formas. Então, gente, temos dois tipos de artigos. Artigo é uma classe gramatical. É uma classe gramatical. E existem duas subdivisões. Existem os definidos e os indefinidos. Os definidos são aqueles que, como o próprio nome diz, definem. Define a quantidade de algo, especifica algo. O, a, os, as. Os indefinidos são aqueles que, também, como o próprio nome diz, eles indefinem. Não dão uma quantidade exata. Ou não especificam. Um, uma, uns, umas. Gente, o artigo, ele sempre vai concordar com a palavra determinada. Se eu disser assim, celular. É ou celular ou acelular? Ou celular. Ou, vocês sabem que o gênero de um celular é masculino. Então, ou celular. A partir do momento que eu falar os celulares, os também mudam. Os celulares. Então, observem. Acresenta o S no os. Observem, exatamente. Observem que os artigos, eles concordam com o substantivo em gênero e em número. No feminino e também no plural. Ou no singular. Observem aqui. A prova, uma prova. Alguém poderia ler? Tô com problema um pouco na garganta. Posso ler, professora? Pode sim. Essa aí, a senhora colocou a azul. Eu, quando. Ah, tá. Quando falamos a prova, estamos nos referindo a uma prova determinada. Já no exemplo, uma prova, estamos nos referindo a qualquer prova. Pois o artigo, uma tem valor indeterminado. É importante observar que o artigo acompanhado, o gênero e o número substantivo. Veja. O convidado, umas frutas. Observem. Aqui está, gente, ó. O convidado, porque a palavra convidado é feminino ou masculino? Masculino. Masculino. Então, ó. Convidado ou convidado. Se eu colocasse convidada, seria a convidada. Umas frutas. Umas. Porque são frutas. Se fossem mamãos. Uns mamãos. Observem que o artigo mudaria. É porque dependendo da fruta, né? Vai depender da fruta e do gênero dessa fruta. Se é feminino ou masculino. Outra pessoa poderia fazer a leitura disso aqui? Eu posso? Pode sim. Essa relação de correspondência de gênero e número que acontece entre o subjetivo e o artigo. Entre outras classes de palavras que, queridos aliante, é chamado de concordância sim. Se dizemos que o artigo é o subjetivo, concorda em gênero e número. Quando antecede um nome do próprio artigo definido, indica familiaridade. Esse uso é muito comum em alguns estados. Como no Ceará? A Maria chegou cedo. A Gabi gosta de estudar. O João é meu amigo. Gente, observem o seguinte. Em alguns estados, assim como aqui em Alagoas, nós usamos muito o artigo A, A, O, para mostrar a familiaridade. Então, quando eu digo assim, eita, a Maria veio aqui em casa. A Maria. Tem precisão de dizer a Maria? Tem necessidade? Não. Porque se é Maria, é lógico que é A. Se é João, é lógico que é O. Então, diante de nomes próprios, não tem a necessidade de colocar o artigo. Então, precisa dizer a Mariana chegou aqui. Não. Não tem necessidade. Mas quando eu coloco esse A, ou esse O, ou esse O aqui, ó. Significa que eu tenho uma familiaridade com a pessoa. Ou seja, que ela é próxima a mim. Temos aqui o poema Felicidade. Fácil, é professora. Pode, Maria Letícia, pode iniciar. Maria Letícia inicia. Felicidade. Tem pai e mãe que ficam juntos a vida inteira, até bem velhinhos, sem nunca se separar. Mas, às vezes, o novelo se rompe e o pai e a mãe decidem seguir cada um o seu próprio caminho. Mesmo que seja difícil, para que um não destrua o outro, é melhor se separar. A casa se divide em duas casas. No começo, não há sol, nem no ar. No coração dos filhos, o temporal demora a passar. Heloísio. É a Nívia que ela pediu. Deixa a Heloísio continuar, depois eu peço para a Nívia. Heloísio, lê essas duas estrofes, por favor. E a Nívia lê as outras duas. Felicidade é frágil borboleta, mas sempre se recompõe. Somente semente mágica e novo casuo. Uma outra vida começa. E como tudo na vida, com coisas boas e más. Nívia. A namorada do pai ou o namorado da mãe, os filhos dos outros casamentos que a gente olha, envia exatamente como um navio de bandeira. Inimiga até a desconfiança passar. Seja qual for o caso da sua casa, tire do casulo mágico a borboleta. Felicidade, porque felicidade é sempre palavra azul. Mar, montanha, vento e a gente é quem escolhe se vai ou não. A gente sobre o que fala esse poema? Felicidade. Felicidade e também sobre o que? Mas especificamente sobre o que da felicidade? Não sei. Sobre o convívio de uma família. Convívio de uma família ou sobre o que, gente? A separação dos pais. Gente, o poema fala sobre a separação dos pais. Não perceberam isso? Percebi. O convívio da família. Ele fala sobre felicidade, mas é que é uma felicidade tipo assim. Por mais que vocês tenham conflitos, que os pais tenham separado ou algo do tipo. Ainda existe como ter felicidade. De uma forma diferente, é claro. Mas ainda tem como. Então, o poema, felicidade, trata sobre a separação de um casal. Tanto que ele vai falando que tem pai e mãe que ficam juntos a vida inteira. Ele vai falando como é que isso se desenvolve, como é que isso acontece. Eu vou fazer a frequência aqui. Só um minuto. Um minuto. É um minuto. Um minuto. Um minuto. Vamos lá. Pronto Ana Lívia Presente, professora Anderson Emanuel Presente, professora Emily Presente Everton Emily está presente Ela falou presente Ela falou Pronto, Everton faltou Felipe Gabriel Presente Gustavo Presente O Everton falou presente, Everton Eloise Presente Jonathan Heloise Presente Jonathan Júlia Júlia Júlio Kauan Kauan Presente Olha, se vocês não responderem Na hora de vocês Vai ter como não Porque quando eu chamo O número nove O Quando eu estou no vigésimo O nome está respondendo Fica difícil Tentem prestar atenção Kauan Kevin Presente Presente Duas pessoas falaram presente Porque a cena falou Um dos dois O Kauan e o do Kevin Pensei que não tinha faltado Larissa Presente Letícia Marcela 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 Maria Fernanda Presente Maria Luísa Maria Isabela Maria Letícia Presente Miguel Miguel Ele fala presente No chat Vitor Presente Natanael Natanael Nivaldo 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 Nívia Presente Rian Presente Sara Alisson Alisson Tiago Presente Presente João Paulo Rai Lani Rai Lani Rai Lani Faltaram aula de língua portuguesa Anderson Everton Jonathan Júlia Júlio Letícia Marcela Maria Luísa Maria Isabela Nathanael Nivaldo 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 E as páginas Páginas 240 O Abiton Falou presente Professora Quando eu não ouvi Foi bem baixinho No chat No chat Professora Ele mandou No chat Foi quando A senhora Tinha falado Foi quando A senhora Tinha falado O áudio dele Tá ruim Aí ele falou Aí você não escutou Aí ele falou no chat Ah, já apaguei o nome dele Ih, quais são as páginas Pra fazer A 240 A 243 Começando agora Viu Professora Oi Quando vai ser as próximas provas Não sei Acredito que agora é o final do mês Eu pensei que ela era a última Ali valia pouco Aqui vale mais um pouco Ainda vai ser feito Ah, tá Pronto, já mandei no grupo Enquanto isso Quero que vocês comecem a atividade Obrigado A gente começou a fazer atividade. Sim. A atividade não é para casa? Sim, para casa, mas eu disse que é para começar agora. A 240 eu quero que vocês comecem agora. A atividade não é para casa. A atividade não é para casa. O Gustavo está fazendo. A primeira questão, gente. A gente pergunta sobre o que fala o poema de Roséana Murray. Felicidade. E é o título? Acho que ele perguntou o que fala. Ele fala de um casamento que teve uma separação. Gente, olha, vocês têm que parar dessa mania, de modo geral, para de toda vez que eu perguntar o tema, vocês disserem um título. Uma coisa é título, outra coisa é tema. Título tem a ver, mas não é. Não se trata da felicidade, se trata da separação dos pais. Gente, eu vou deixar a atividade para casa. Vou finalizar a aula, vou finalizar a aula, vou deixar essas páginas para casa. Aguardo fotos de vocês. Amanhã fazemos a correção da atividade sobre artigo. Quem tiver dúvida sobre artigo, já me pergunte. Como é um assunto muito fácil, eu não vou demorar muito tempo nele, não. Certo? Deixa eu voltar. Então, gente, tchau, tchau e até amanhã, viu? Façam atividade e me mandem foto. Tchau!